saindo aqui de rianápolis goiás para grupito cantins eu parei aqui ontem que deu uma chuva muito forte deu uma chuva muito forte aqui eu me obriguei a parar aqui e agora vamos prosseguir pra grupito cantins o sol tá nascendo aqui ontem nós fizemos 177 quilômetros só quando foi quatro e meia parece eu não me lembro direito parei não tive que parar no posto ali mas galera deu uma chuva uma tempestade enorme arrancou pedaço do teto do posto lá caiu em cima dos carros eu consegui proteger a moto um canto lá mas foi chuva graças a deus ninguém se machucou correu tudo bem eu ia até prosseguir viagem depois da chuva era umas cinco e meia para chegar em uruaçu mas um rapaz me falou que tem muito buraco na estrada muito buraco tem cada panelona então eu resolvi dormir ali numa pousada pousada santa sicília mas muito boa pousadinha muito boa agora são seis e meia eu acho é seis e quarenta e sete são seis e quarenta e sete sete horas da manhã praticamente estão saindo e aí 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 Então é isso aí Pessoal Vamos indo Vamos pra casa Daqui a pouco nós estamos lá Galera, muito buraco na pista Muito buraco Cada buraco, olha aí Olha o tamanho dos buracos Talvez não dê pra ver direito aí na filmagem Mas foi o que o rapaz falou ontem no posto pra mim Olha o tamanho daquele ali O rapaz falou ontem pra mim com a chuva que deu Ele falou, olha Se fosse você ficava aqui em alma Porque Tá, olha aí ó Porque a estrada tá muito ruim E tava chovendo demais ontem E realmente, olha Incrível como a estrada piorou de uma hora pra outra Olha o tamanho dos buracos Eu já passei por uns enormes Inclusive os buracos secos Os buracos secos é que são Fundo Olha Vou dizer uma coisa Só Deus mesmo pra abençoar Graças a Deus que eu fiquei lá Porque se eu venho Se eu venho depois daquela chuva Isso aqui ia estar tudo cheio de água Barbaridade Nossa Obrigado senhor Graças a Deus Eu deixei pra vim hoje de manhã Esse restaurante que eu falei pra vocês É um dos melhores da estrada Está restaurando Jatobarco Olha o tamanho da cartera Marbaridade 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 E aí galera Olha a acerração Talvez não dê pra Visualizar aí no vídeo Mas tá uma acerração Olha os buraquinhos Olha só isso aí Olha o tamanho Eu tenho passado ali Não filmei, mas cada um Você vê como é que é a estrada todinha Eu passei aqui, quando eu fui não tinha Tô voltando, agora tem Como se forma rápido E a estrada todinha boa Tudo, muito bom E agora esse trechinho Com buraco Não tinha visto nenhum buraco desse tipo Mas ainda bem que estamos passando bem aqui Tranquilo Esses buracos secos Que ficam sozinhos Que é o perigo Aquele ali Deve pegar e você foi Tchau hein Como os outros Olha Tá doido Aí ó Seco Grande Panela Nossa A melhor coisa que eu fiz Foi ter ficado ali atrás Olha a situação Olha a situação Olha a situação Imagina Olha isso Olha isso Imagina isso Com chuva Como é que fica a situação Olha aí Barbaridade Barbaridade Um Eu Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.